Bom dia, amantes da Marcha Pucado. Ara, Cibela e Fraga, localizada em Simão Dias, Sérgio, faz um vídeo deste belo garanhão registrado no Mangalarga Marchador, o Kayak HD. O Kayak HD foi adquirido por seu Isná Bastos e daqui a pouco está indo para sua nova residência na Fazenda Mourvuca, em São Luís do Quintude, Alagoas. Muito obrigado, Isná Bastos, pela confiança em nosso trabalho. Você adquiriu um belo potro de marcha picada para fazer suas belas cavalgadas. Isso não é diferente não, viu? Isso é estranho, é show, papai! Isso é o verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. A CIDADE NO BRASIL